Olá, galerinha do meu canal! Bom dia, mais um dia de faxina! Estou no meu local de trabalho, porque quem trabalha, Deus ajuda. E quem não trabalha também, Deus ajuda, né? De alguma forma aí. Então, tô aqui no meu trabalho. Essa casa eu mostro sempre. Vou dar uma geral aqui neste quarto primeiro. Tem o banheiro. Já tomei meu café da manhã, viu gente? Tem um banheiro aqui, social. É porque deixa o café na mesa pra mim, né gente? Aí quem não gosta, né? Quem tem bons patrões é assim mesmo. Olha, voltando pra academia, hoje, 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 vou ganhar aí massa muscular, né? Que eu já ganhei corpo aí. E agora, mantém aí com a massa muscular, né galera? Então, tá aqui. Gente, me ajuda aí. Eu deixo meu cabelo ruivo igual tá? Ou eu pinto ele de preto? Porque já me falou, eu demorei um bom tempo pra tirar o preto dele. E tô pensando, eu coloco preto ou eu deixo ruivo? Ruivo assim, avermelhado, sei lá como é que tá. Eu deixo esse tom ou mudo de tom? Aqui tá. ajuda aí, vai. Ajuda aí, vai. Então, gente, tô, vou lá no banheiro aqui, né? Que é a suíte. O mel! 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 Mel, a cachorra mel tá ali. Então, gente, já cheguei. Luz na passarela. Aí, tem esse outro. Gente, pra casa é super fácil de limpar. Semana passada eu limpei ventilador, né? Aí, hoje, é só o básico. Tem uma roupinha ali que eu passo. Minha bolsa. Da carne estarfa, né? Carne estarfa. Original. E meu óculos também. A área de ginato. Oi, gente, mas o povo tenta, né? A gente não tenta, não. A gente só fala o que tem. A concentração não é o meu caso. Aí, eu vou arrumar essa sala aqui. Ó, gente. Que só mais ou menos lá fora. Passarinho descantando. Aqui, ó. Tá vendo? Passarinho descantando. Então, é uma casa bem fácil de arrumar. Eu já tomei meu café da manhã, já tirei a mesa. Aqui da sala. Aqui, a cozinha. É uma cozinha americana. Já mostrei aí. A gente tem o meu café. Eu vou lavar essas louças aqui. Eu deixei granola cair no chão. Na hora que eu fui pegar a xícara pra tomar meu café. Ó, a granola aí dentro. Não tinha visto. Aqui, a área de serviço. Eu vou dar um pau nela. Nela, na casa, né? Porque eu tô querendo... E lá na academia, gente, eu descobri que quando a pandemia... É... Alastrou aqui na onda roxa, eu entrei na academia lá no bairro Vila Nova. Eu fazia academia à tarde, né? Porque já era o meu... Tipo, minha rotina, né? Eu tinha faxina lá em cima. Aí, eu saía de lá. Os dias que eu tava lá em cima, no condomínio, né? Condomínio que o do Marcos e não tem. Então, eu vou começar com vocês aqui e vou falando. Tava nessa louça aqui pra... A gente não tá pra patroa. Aqui, eles pegam marmita, então... É... Eu vou lavar todos os lados que eles comeu. E a marmita pra... No outro dia. Lá vai ser... Esse bichinho aqui, que é bom ser que tá lavado. Aí, eu fazia no bairro Vila Nova, lá. Eu já postei vídeo lá na academia. Só que aí, agora, eu não vou mais fazer na academia. Lá na Vila Nova, eu vou fazer... Porque tinha ladeira. Aí, eu descobri que... Tava me cansando mais. Quando eu saía da academia, eu saía pocada. Subia, mas quando eu descia, as pernas estavam péssimas. Aí, eu vou fazer... É... Tipo... Eu vou... Vai ter ladeira pra mim subir, mas, porém... É... É mais perto da minha casa. Do que... Aonde que eu fazia, lá na Vila Nova. Então... É... Eu mudei de academia. Aí, eu vou fazer, hoje ou amanhã, uma aula... É... Ai, eu esqueci lá. Uma aula que eles dão. Tipo, uma aula promocional lá. Eu esqueci o nome agora, no momento que se dá. Aí, eu vou fazer... Um centro. Tô querendo fazer, tipo... Um... Um... Umas aulas, tipo... De musculação. Que fica bom pra ganhar massa muscular. Mas, eu não quero ficar musculosa, não. Viu, gente? Quero ficar assim. Com as pernas bem ensaradas. Normal. Pra quem faz academia. E também, eu vou manter. Fazendo a caminhada. Eu já faço caminhada, né? É... Do trabalho. É... Pra casa. De casa pro trabalho. Já me ajuda muito, gente. Já me ajuda muito. Aí, eu posso atear, ó. Eu vou atear, ó. Dizem que quando a pessoa atear, isso aqui não balança, é porque tá boa, né? Então... Quando não balança, é porque tá... Em forma. Né? Igual... Eu tava olhando os vídeos da Grete no TikTok. Gente... A Grete, ela pode tá aí... É... Com o rostinho mais, tipo... Baqueado. Mas, a Grete, gente, tem um corpão. Tá fazendo os vídeos dela no TikTok. Ela, ó. Vamos só ligar a torneira. A Grete é show de bola. E também, ela fez uma... Um processo lá. No rosto dela, né? Que... Ela tinha uma bochechona. Uma bochechona, sim. Ela falou que ela tinha uma bochechona. É... E... Pra boca dela... Formato da boca dela. Que as bochechas apareciam demais. E os lábios dela quase não apareciam. Aí, ela fez um procedimento estético lá. E ficou beleza. E eu tava olhando lá, ela no vídeo lá no TikTok. Ela e o marido dela lá. Muito bom, gente. Então... É... Eu vou fazer videozinho na academia. Vou ver se eu gravo hoje... É... Indo lá fazer a minha matrícula, né? Gente... Porque... Eu fechei a minha matrícula lá onde que eu tava. E vou fazer num lugar que eu acho que é mais apropriado pra mim. E tem uma academia aqui que é só de mulher também. É... Aí eu vou... Eu vou analisar, gente. Qual que é melhor pra mim. Entendeu? É... O horário é sempre a tarde, né? Que de manhã não dá pra ir pra academia. E depois ir pro trabalho que fica muito corrido. Só se eu ir pra academia... Mas aí eu tenho que acordar muito cedo. E... E na minha faxina, gente... Eu faço meu horário. Entendeu? A hora que eu chegar, eu cheguei. Aí a hora que eu terminar também, eu terminei. Né, gente? Então, né, gente? É... Eu fiz um vídeo aí de manhã... É... Falando aí do... MC Kelvin, né? Que é vir e vem. Só que ele não vai vir mais, né, gente? Então... Por um ato, né? Inconsequente da parte dele. Um ato inconsequente dos amigos dele. E também mais da pessoa dele, né? Porque quando um não quer, dois não brigam, né? Então, pra quê que ele... Ele saiu lá do quarto dele, né? Ele mesmo, às vezes, procurou a morte. Vamos ser realistas. Ele saiu do quarto dele, da cama dele, dormindo com a mulher. Linda e maravilhosa. Nem se eu estiver dormindo com a baranga, né? Mas ela é a mulher dele, né? Então, deve ser o respeito. Então, praticamente, ele procurou a morte dele aí. Ele se foi. A Bianca Domingos vai continuar aí, né? Talvez agora o cachê dela até aumente mais, né? Depois dela, né? Se promover aí. E... E a mulher dele pode casar de novo, porque ela é muito bonita. E ele que se foi, né? Então, gente, pensa bem aí. Homens, mulheres, solteiros, casados, noivos, enrolados. Toma cuidado. Porque é muito perigoso, entendeu? Aí o cara foi fazer uma pulada de cerca. O cara, pela uma pulada de cerca, pela uma checheca, um xibiu, né? Um xibiu, o cara vai perder a vida dele. Um xibiu caro. Um xibiu caro que acabou aí. O cara ainda perdendo a vida dele. Ninguém nem sabe se ele consumiu o ato, né? É isso aí, galera. Então, até mais tarde, eu vou continuar aqui fazendo a minha faxina. Vou continuar com essa pegada aqui. Agora, pra frente, tudo novo. O que eu tinha que falar, eu já falei aí, né? Coloco uma pedra em cima do passado. Quem vive de passado é museu. E tô aí na pista, né? Linda, bela. Pelo menos, né? Eu gosto de mim, do jeito que eu sou, né? Ah, gente. Faltando 900 gramas aí pra chegar a 65 quilos, né? Agora é manter. Ontem foi o aniversário da minha mamis, né? Ela tá em Vitória. Beijo, mamis. Maris do Zanj Franco. Mãe. Maris do Zanj Franco. Mãe, um beijo pra senhora. Tentei falar com a senhora ontem, não consegui. Mas deixei mensagem aí. A senhora sabe, né? Que a gente não pode estar junto todo dia. Porque cada um tem que cuidar da vida. Mas isso não quer dizer que nós não te amamos. Nós amamos muito você. Muito, muito. Hoje nós não temos. Eu falo nós, gente. Porque eu e meus irmãos. Hoje a gente não tem o nosso pai. Não podemos estar presente aí com minha mãe. Que a minha mãe tá lá em Vitória. Morando com minha irmã, Rosilene Franco. E meu sobrinho, Regine. Ela tá muito bem cuidada. E minha irmã hoje até mandou mensagem no WhatsApp, gente. Pedindo aí a vitamina que eu tomei. A Cabo Vital, né? Cabo Vital. Eu super indico. Vai comprar pra minha mãe. Porque vai estimular ela a comer. Tipo, a ver o apetite, né? E ganhar peso. E vocês viram aí que eu ganhei peso muito rápido. Eu tomei duas caixas de buclina na época. Bucina também é um suplemento alimentar. Mas só que... E estimulante de apetite também. Só que aí não fez o efeito que a Cabo Vital fez em mim. Entendeu? Em 15 dias, eu senti um resultado muito grande. Porque eu estava muito magra, gente. Eu estava com uns 55 quilos. Mesmo antes de me separar, eu estava muito magra. Abatida. E essa vitamina aí, com 15 dias, foi um amigo meu, gente. Gleicinho, da cidade de Montanha, aqui no Espírito Santo. Ele é de Montanha, do Espírito Santo. Ele falou que quando ele ficou bem magro na época, devido aí, problema de saúde, que ele tomou essa vitamina e que ele engordou rapidamente. Aí ele falou que toma. Aí eu falei, hum, seis não, Gleicinho. Mas eu tomei. E vi aí que o resultado funciona mesmo. E tempo é bem rápido mesmo. Entendeu? Então eu super indico essa vitamina. Acho que eu já postei ela na caixa postal lá. Caixa postal? Não. Gente, caixa postal. Falar nisso. Nunca mais eu fui lá na caixa do meu correio. Ai, ver se chegou alguma coisa pra mim lá. De algum seguidor, de alguém aí. Mas quando eu tiver um tempinho, eu vou lá no correio, dar uma olhada. Mas é na caixa postal não, gente. É na minha comunidade. Mas eu vou postar lá de novo, tá bom? Então, gente, eu vou terminar aqui. Vou organizar aquela casa ali. Porque eu vou sair, quando eu sair daqui, eu vou analisar aí uma academia. Legal. Eu não quero aquela academia, assim, cheia de mauricinho, de papo de pão. A academia que eu fazia lá na Vila Nova era bom que não tinha aquele movimentão. Sabe? Não tinha aquelas patricinhas lá. Era bem básico. Também quase não tinha uma e no horário que eu ia. E eu quero pegar uma academia bem light. Uma picanha gatinha, né, gente? Não tem essa fêmea, não. Aí fica, não sei se eu vou pegar essa academia que só tem fêmea. Ou se eu pego uma que tem o horário, né? Mas tem os gatinhos também, né? Então tá, gente. Deixa eu terminar aqui, ó. Beijo, galera. Se inscreva no canal. Se inscreva no meu canal aqui no YouTube. Se inscrevam lá. Me seguem lá no Instagram. E também me seguem lá no TikTok, tá bom? Rosefranco, blogueira1. No TikTok. E no Instagram, Rosefranco, blogueira. Então tá, gente, ó. Beijo de latinha. Tchau. Fui.